Será que a Leora vai ficar bem? Eu confesso que eu tô mais preocupada com como encarar o acampamento. A gente tem que falar logo com o tio Alonha e a tia Mila. Ainda não, Raviva. Ainda não. Quanto mais tarde eles souberem, mais chances da Leora do Mar conseguirem fugir. Você não percebe o quanto que isso é errado? A culpa vai recair sobre nós por termos acobertado a fuga dela. Sobre mim não. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu faria a mesma coisa se um príncipe me jurasse amor. Uma relação que não pode ser vivida às claras não deve ser uma coisa boa. Ai, como você é chata. É uma história de amor, de aventura. Eu aceitaria no ato. Só me falta o pretendente. Chaya, resolveram passar o dia inteiro na tenda? Pensei que a gente fosse bordar juntas. Desculpa, é porque a gente... A gente tava dando uma arrumada porque tá tudo uma bagunça, sabe? Não é? Ó, uma bagunça aqui. E a Leora? Não a vi lá fora? Ah, não? Não? Que estranho. Não é a Raviva, que estranho, porque ela saiu já tem um tempo. Vocês estão muito estranhos. Dá pra me dizer o que que tá acontecendo? Como assim, Chaya? Como assim? Não tem nada acontecendo. Tem certeza que não tem nada pra dizer, Raviva? Basta. Vocês vão me dizer agora. O que houve? A Leora fugiu com o príncipe ao mar. O quê? A Leora fugiu com o príncipe. Na calada da noite. E quase que o tio Alon pegou os dois no flagra. Mas como assim, Chaya? A Leora nunca perdoou as mentiras do mar. Como é que agora ela fugiu? O coração falou mais alto, meu irmão. Depois que a mágoa passou, a paixão deles reacendeu com força. Mas depois de tanto tempo... Aí é que você se engana. A Debra e a Raviva me contaram que eles se encontravam às escondidas faz tempo. E as duas acobertaram essa loucura. Não. Não, claro que não. A Leora e o Omar fizeram de tudo pra que ninguém desconfiasse de nada. Só que agora resolveram viver o amor deles bem longe daqui. Como é que a Leora teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tá aí uma coisa que eu também quero saber. Pode começar a me contar essa história direito, Chaya. Eu não sei pra que é tanto desperdício de farinha. Vai me ensinar a fazer pão agora, Mila? Não, Maresca. Mas eu vou te ensinar sem menos gastadeira. E só o Abraão viajar, que agora você está se sentindo dona do acampamento. Pra onde ele viajou mesmo? Ele foi pra Moriá. E levou o Isaac junto. Repentino, eu acho. Foi um pedido de Deus. E quando ele pede, tá pedido. Sim, claro. O que é? Você comenta que Abraão saiu daqui com uma cara... meio esquisita. Mila. Leora. O que que tem a minha filha? Ela fugiu com o filho do rei Abimelec. O quê? Tá arrependida. Perguntando isso por quê? Parece tão distante. Ainda dá tempo de voltar. Nunca. Tô muito feliz, Amar. Só tô um pouco sentida porque... não saí sem me despedir dos meus pais. Mas a minha vida... eu tenho que lutar pelo que eu quero. Eu quero você. Eu também. Tem alguém se aproximando? É o senhor Abraão. E agora? O que será que ele tá fazendo tão longe do acampamento? Não se mexe, Leora. Não podemos ser descobertos ou botamos tudo a perder. Eu nunca mais quero voltar pra aquele palácio. Ai, Leora. Ai, Leora. Pega um copinho de dada pra ela. Por favor. Eu vou colocar um pouquinho de mel pra acalmar. Como que ela pode fazer uma coisa dessa? Eu não sei, minha irmã. Eu não sei, mas... O mais importante, Mila... Olha pra mim. O mais importante é que você mantenha calma. Isso. Tome esse chocinho, então. O que passou pela cabeça dela? Como que ela fugiu assim na calada da noite? Mila, pelo menos a Marra, é um príncipe. Desamparada, ela não fica. Vem cá. Essa coisa que se indica. Essa é verdade, Marésca. Imagina se ela tivesse se engraçado por um pobretão. Aí sim, é que ela ia passar mal os bocados. Para de falar as neiras, irmã. Olha o estrado que tá... Você, irmã. Por quê, Leora? Por quê? Mila! Alô, a nossa filha, meu irmão. Alô, eu já soube de tudo. Por que ela fez isso, meu irmão? Por quê? Não sei, meu amor. Não sei. Eu tinha que ter impedido a Leora de fugir. Meu amor, você fez o que pôde. Não, Gerson. A Débora cobertamos aqueles dois quando o pai dela chegou. É, mas se a gente não tivesse feito isso, teria sido muito pior. Esqueceu que os dois estavam decididos a arriscar tudo. Eu sei. Você só incentivou, não é, Débora? Claro que sim. Claro que eu só incentivei porque eu sou pelo amor. Amor que só tá causando sofrimento pros outros. Minha tia tá inconsolável. E eu não tô sofrendo nada. É porque não é na tua pele. Falou tudo, Zion. E não cabe a gente nem julgar e nem se culpar. Foi uma decisão deles querer viver longe daqui. Só que não precisava ter sido assim, Zion. A minha prima não quis nem se despedir. Fugiu como se fosse uma ladra. Não sei como ela teve coragem de fazer uma coisa dessas. Nunca diga, dessa água não beberei. Não é, Raviva? O que você quer dizer com isso? Que talvez você também tenha que fugir pra se casar com o Gerson. É uma situação completamente diferente. Eu também acho. Não tem sentido nenhum eu fugir com minha Raviva. Mas o pai dela já disse que é contra a união de vocês. E o senhor Azel é bem teimoso. Difícil mudar a opinião dele. É, é, Gerson. Isso que o Chayn falou é verdade. Seu pai é teimoso, isso é duas vezes mais, meu amor. Pode ficar tranquila que eu vou convencer meu futuro sogro. Nós vamos ser muito felizes. Eu tenho pena da tia Mila. Ela não merecia essa decepção.